Da série Especiarias by Mr. Cats, a especiaria de hoje é a cebola. Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. A cebola é irmã do alho com bulbos de várias cores, formas e intensidades de aromas e sabores diferentes. A cebola está presente na culinária mundial e no dia a dia das pessoas. São muitos os tipos de cebola. A cebola branca, a redonda ou em formato de pera, de casca amarela, a achatada lá da Itália, a amarela de Portugal, as vermelhas da Ilha da Madeira e Canárias e Gênova, as roxas e as pequenas. Muitos choram ao cortar as cebolas e existem várias técnicas para evitar as lágrimas. Já tentei várias, mas continuei chorando. Os espanhóis mergulham a cebola na água quente por dois minutinhos. E espero esfriar para depois escascar. Bom, essa técnica eu nunca tentei, mas para mim faz total sentido. Eu vou tentar e eu falo para vocês se deu certo ou não. Eu amo cebola, seja ela crua, frita, refogada ou até assada. Os árabes fritam e finalizam seus pratos, fica uma delícia. Os europeus fazem sopas incríveis, usam cebola inteira com cravos espetados e recheio assados. Eu já tentei isso, ficou muito bom. Enfim, cebola é divina. Uma curiosidade da cebola. Apenas a partir da Idade Média que a cebola passou a ser usada como tempero. Até então ela era usada como se fosse um legume, como base dos pratos. No Egito Antigo, o cheiro da cebola era associado à população pobre, pois eles comiam a cebola crua a fim de evitar doenças. Na Grécia Antiga, a cebola era usada como medicamento. A cebola, natureza morna, sabor forte e picante, doce e lacrimejante. Usos. Pode ser usada crua nas saladas, ela pode ser assada, refogada, frita. A cebola é super versátil. Pode ser usada inteira, em gorros, rodela, meia lua, pétalas, picada. Enfim, de todo jeito você consegue usar. Pode ser usada como acompanhamento, ou para finalizar pratos, ou ainda só para temperar. Carnes bovinas, suínas, caprinas, frango, peixes, legumes e verduras. Saúde. As propriedades são muito parecidas com a do alho. Antiflamatória, antioxidante, baixo colesterol, facilita a circulação, boa para o fígado, útil para as pessoas que sofrem riscos de infarto. Reduz a metade das necessidades de insulina e aumentam a tolerância à glicose. Ou seja, é bom para quem sofre de diabetes. Ou tem essa tendência. Estudos feitos na Holanda diz que os sulfatos da cebola reduzem a incidência de alguns tipos de câncer. Na medicina popular, a cebola é usada para problemas da bexiga, de rins, hipertensão, prisão de ventre. É usada para esfregar em locais onde a abelha picou, para tentar desinflamar a ferida. Usar ervas nas comidas, além de ser saudável e delicioso, é uma verdadeira alquimia. Quer saber mais? Então acompanhe a série Especiarias by Mr. Cats. Curta e compartilhe. Bigadu! Beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.